Praticar, dói o dedo, né? Aí, às vezes eu tô ali, poxa, mas eu vou fazer uma coisa que me dói o dedo? É difícil, né? A Rafinha, ela toca piano também, mas de vez em quando dói o dedo, né, Rafa? Então, eu quero dizer a vocês, independente de qualquer coisa, a música sempre, sempre será, pra vocês todos aqui, uma atividade de muita importância. Porque não é só a música que vocês tocam e encantam as pessoas, pra quem vocês tocam. São as coisas importantes que vocês desenvolvem lá dentro da cabecinha de vocês. Vocês se tornam mais atenciosos. Sabe o que é uma pessoa atenciosa? Eu tô aqui, conversando com vocês. De repente, chegou uma cobra aqui pelo lado, e eu digo, meu Deus, eu corro. Eu tenho essa capacidade de atenção. Na música, a gente desenvolve essas coisas. Outra coisa, concentração. Às vezes, a gente lê uma coisa e não entendeu nada, né? A capacidade de se concentrar está envolvida na atividade da música o tempo todo. Então, isso ajuda pra vida. Pra vida. O tempo das notas, né? A música, ela tem tempo. Os sons têm duração. Você tem que tocar, ler uma partitura e fazer uma habilidade autora aqui, na frente, seja no piano, em qualquer lugar. Então, significa que eu tenho que usar mais de uma coisa. Lembra que eu contei pra vocês que eu ouvi aquela palestra sobre inteligência? Sabe o que que o palestrante falou aquele dia? Ele disse assim, gente, vou dizer uma coisa pra vocês sobre a música. Há 30 anos atrás, quando eu estava começando a estudar sobre inteligência, se eu soubesse que a música fazia tão bem as pessoas, todos os meus filhos tinham aprendido música. Independente de virar um músculo lá na frente, tinham aprendido pra se tornarem pessoas rápidas. Porque se você puser um aparelho lá no meio do cérebro, pra olhar o que que está acontecendo quando alguém está tocando música, vai aparecer uma máquina de fibra. Sabe aquela que tem, assim, aquela bem colorida, que a gente puxa um negócio e sai uma bolinha lá pra cima? Sabe aquela? Que acende um monte de luz, pim, 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 pim. Sabe aquilo? Quando alguém está tocando música, o cérebro da pessoa está assim. Está uma loucura. Ele está piscando pra tudo quanto é lado, nas áreas de desenvolvimento de inteligência. Então é muito legal. Então eu quero deixar uma história aqui. Sobre a música, eu acho que, disse a vocês, queridos pais, aqueles que estão aqui, aqueles que já fazem música, não é aqueles que um dia pensaram em fazer. E música não é sobre a criança, não, viu? Quero dizer pra vocês que quando eu estudei, porque eu fiz especialização em música, eu conheço o que eu fiz e o meu trabalho de conclusão foi sobre a iniciação musical para adultos. Que foi também uma atividade que eu sempre gostei muito. Trabalhar com o aluno adulto iniciante. Que é diferente da criança, né? Ele tem outra forma de lidar com aquilo. Mas então eu quero deixar essa mensagem pra vocês, viu? A música pode ser pra qualquer um. E mais um detalhe, Deus deu pra nós um instrumento de graça, que é a nossa voz. Certo? Então, a minha voz é rouca, né? Muito parecida com a da Rafa. Mas a gente pode trabalhar a nossa voz, trabalhar, aprender e cantar. Tá bom? Fica um convite pra todos vocês. Agora eu só quero, enquanto Rafinha vai se organizar, vai começar a cantar, vou contar um pouquinho da história do Nevois. O Nevois faz uma coisa muito louca. Porque, na casa, todo mundo toca algum instrumento, canta em algum momento. Então, música é meio como se fosse arroz e feijão. Não é uma coisa assim que ninguém se organiza pra tocar. Não! Eu tenho estudos em casa, meu filho toca e canta, meu marido toca violão, Rafinha, desde que ela está estudando, é música, fala música. E aí, um dia, ela viu uma televisão que ia ter o Devois, e ela falou, mãe, faz a inscrição pra mim. Eu disse pra ela assim, Rafa, aquilo lá já é tudo cartão marcada. Já é o povo lá da Globo que vai fazer aquele programa, né? Não é adiante. Mãe, eu quero. Faz a inscrição que eu quero. Tá bom, estamos fazendo a inscrição. Fizemos um filminho e botamos na inscrição como qualquer outra pessoa fez. E vou dizer pra vocês, meses depois, recebiam o primeiro e meio e pensei, que era vírus. E meio da Globo. Aí, meu Deus, isso é um vírus que eu me livre. E entrou no meu computador. Quando fui ler, era o e-mail da Globo dizendo pra gente ir pra lá. E daí não podia contar pra ninguém. A Globo não quer que ninguém, nem um participante, conte que está no processo. Eles querem entender toda uma história por trás da emissora que faz o programa do ar. Então a gente não podia contar pra ninguém. As pessoas perguntavam, como é que foi aquela história da inscrição do ar? Eu falei, não sei, não sei. Bom, é que a Rafinha apareceu no turno na televisão, no dia 3 de janeiro, no primeiro programa, com a história de uma gata. Aí as pessoas perguntam, quem escolheu a história de uma gata? Fomos nós, né, Raf? Fomos nós pelo seguinte. A primeira música a gente podia indicar, né? Ela já tinha indicado essa música quando ela cantou lá no primeiro momento que a gente foi em São Paulo a primeira vez. E tem alguém, umas pessoas olharem pra mim e falam assim, a Rafinha vai cantar uma música, o que foi? Você vai cantar uma música assim, né? Você podia cantar uma música americana, bem pop, aí? Tá, tudo, tá. É, sempre pra mim, sabe? Todo mundo curte, tá, tudo, tá. Eu falei, não, vamos cantar uma música que é bem brasileira, tem a ver com criança, tem poesia. Então, Chico Buarque, vamos nessa toalha, que eu acho que vai ser o melhor. Se não for pra ninguém, vai ser pra nós, porque a música é tão bonitinha, de todo mundo lendo uma história, ela cantava muito bem. E foi assim que aconteceu. E a gente foi com essa primeira música, todas as demais foram escolhidas pelo programa. E fomos pra lá, na final do programa. Com o Wagner, a Pérola e a Rafinha. Três paranaenses, três pessoas extremamente queridas, extremamente valentosas, estão amigos até hoje. Embora, é que nem aquela história, né? Todo mundo achava, não, porque um não gosta do outro, será que um vai ficar bravo com o outro? Porque o outro vai ganhar, porque não sei o quê. Eu quero dizer pra vocês, de verdade, do fundo do nosso coração, o medo da raça. A gente sabia que no programa tudo podia acontecer. Podia ganhar, podia ganhar. Teve muita gente que voltou. Voltou na Pérola, voltou na Rafa, voltou no Vale. Né? Mas o que foi, pela do programa, foi a grande experiência que a gente teve. De ir lá, de participar, de aparecer lá na televisão. E hoje, principalmente, nós estamos aqui, por causa desse programa. Cantando pra vocês, com pessoas tão queridas como vocês, que vieram de casa, pra nos assistir aqui, pra eu falar um pouquinho, e pra minha Rafinha cantar. Então, ela vai começar cantando, e aí eu deixei já aqui o meu repetido. Muito obrigada, do fundo do coração, vocês terem aqui. Tchau? Muito obrigada. Obrigada.